Vamos deixar as coisas um pouco mais animadas? Ou melhor, aninhadas? Será que eu posso colocar uma lista dentro de outra lista? Sim, eu posso. E aí vai ficando cada vez mais divertido. Olha só que legal. Abre colchetes aqui no início, fecha colchetes lá no final. Então, estou criando o quê? Uma lista, não é isso? Vou colocar aqui alguns espaços para melhorar a legibilidade. Primeiro elemento da minha lista é uma lista. Observe aqui em cima que quando nós criamos a lista, aqui está. Cadê o exemplo? Eu tenho um, dois, três elementos na lista, não é? Só que eu coloquei elementos únicos. Número ou string. Agora, o elemento da lista que eu vou criar é uma lista. Uma lista de números, por exemplo. E aí eu tenho o primeiro elemento da lista é uma lista. Mesma coisa para o segundo elemento, para o terceiro elemento. Isso é uma lista de listas. Ou lista aninhada. Vamos, então, executar. E vou imprimir a lista. Aí está para você. E agora? Eu quero fatiar essa lista. Você já sabe, a indexação em parto começa por zero. Então, eu vou buscar dentro da minha lista o que está no índice zero. E o que está no índice zero? É uma lista. Excelente. Muito bom. Então, vou atribuir o que está no índice zero da minha lista à variável B. Veja que agora eu estou usando a variável A. Ok? Vou buscar o elemento de índice zero da variável A. Vou colocar em B. O que você acha que vai aparecer aqui? O primeiro número dessa lista. Então, o que nós fizemos? Eu peguei a lista de listas. Extraí a primeira lista. Depois que eu fiz a extração, eu extraí o primeiro elemento da lista. E aí, peguei exatamente o número 1. Observe agora. Vou pegar da minha lista de listas, não é? O que está no índice 1, que é essa segunda lista. Vou gravar isso em outra variável. Lá está. Perfeito. Vou agora fazer o seguinte. O que está nessa lista 1, que é na prática uma lista, eu vou pegar o índice zero. O valor de índice zero. E vou gravar em uma variável Python. E lá está. Ou seja, eu vou quebrando a lista aninhada buscando os elementos que eu preciso. Isso é uma forma de fazer. Tem uma outra que eu vou mostrar já já para você. Veja que eu posso ir fatiando simplesmente os elementos e buscando um a um, de acordo com aquilo que eu preciso. Vou buscar agora o índice 2 da minha lista de listas. Veja que é uma outra lista. E então, eu vou extrair, por exemplo, o elemento de índice zero e gravar em uma outra variável. Essa é uma forma de você fatiar uma lista quando você tem vários itens dentro da lista. Esse tipo de estrutura pode ficar bem complexo se você não tomar cuidado. O ideal, inclusive, nesse caso, seria trabalhar com uma matriz ou com um data frame. Para usar a matriz, o ideal seria usar o pacote NumPy. Para poder criar um data frame, o ideal seria usar o pacote Pandas. Ambos eu vou trazer para você na segunda parte deste curso. Vamos continuar. Operações com listas. Vou criar de novo uma lista aninhada. Vou imprimir para você. Agora, eu vou fazer a anotação direta. Ao invés de fazer isso aqui, que deu mais trabalho, não é? Então, eu peguei a lista aninhada. Peguei a primeira lista para pegar o primeiro elemento. Vou fazer isso aqui. Vou simplificar a minha anotação. Vou usar o índice duas vezes. Eu estou buscando o índice zero, certo? O que é o índice zero da lista? É isso aqui. Dentro dessa lista, qual é o índice zero? É o 1. Será que é isso mesmo? Vamos verificar e checar. Lá está para você, exatamente. Ou seja, tudo isso que eu mostrei aqui, essas etapas, que é muito mais didático do que qualquer outra coisa, você substitui por essa anotação. Você vai buscando os índices dentro da sua estrutura de dados. Vejamos outro exemplo. Vou buscar agora o valor de índice 1 e depois índice 2. Então, vamos olhar para a lista. Qual é o índice 1? Aqui é índice zero. Aqui é índice 1. Aqui dentro, qual é o índice 2? 0, 1, 2 é o 14. Então, é isso que eu quero. Vou extrair o número 14. Lá está para você. Eu também posso fatiar a lista. Isso aqui é fatiamento, não é? Estou fatiando, fazendo o slicing da lista. E aí, quando eu pegar o elemento da lista, quando eu pegar o valor, eu posso fazer uma operação aritmética. Por exemplo, somando 10. E vou gravar isso em uma outra variável. Então, eu vou pegar aqui no meu elemento o índice 0. Perfeito. Depois, eu vou buscar por índice 2, que é o número 3. Aí, esse número, eu vou somar 10. Executa. E lá está o número 13. Perfeito. Vou agora fazer o seguinte. Vou criar uma variável do tipo inteiro com o número 10. Vou pegar esse número 10 e multiplicar pelo valor que está nesse índice da lista. Então, primeiro ele vai buscar o índice 2. Depois, lá dentro, o índice 0. Vai encontrar o valor. Vai multiplicar pelo valor da variável D e gravar na variável E. E assim por diante. E aí, a brincadeira começa a ficar divertidíssima. Porque aí nós vamos manipulando elementos da lista conforme cada necessidade, cada caso de uso. Também posso concatenar listas. Então, vou criar a lista S1. Aqui está para você. E a S2. Vou agora somar as listas. Será que é isso mesmo? Vou somar. O que será que vai acontecer? Executa. E lá está para você. Não foi feita soma alguma. Concorda? Tem alguma soma aí no resultado? Não. Portanto, você acabou de aprender mais uma forma de usar o operador mais. Isso é uma das características da linguagem Python. Python, que na minha opinião, causa alguma confusão no início e pode gerar dificuldades. O mesmo operador, ele pode ter várias funções diferentes. Isso chama-se sobrecarga de operador. Ok? Outras linguagens não trabalham dessa forma. Elas são diferentes. Com a linguagem Python, vários operadores são sobrecarregados. Isso significa que o mesmo operador, ele tem várias funções diferentes. O operador soma é um grande exemplo. Se o que eu estiver somando for em números, ele vai somar e vai fazer a adição em matemática. Normal. Se eu estiver somando strings, ele vai concatenar. Se eu estiver somando listas, ele vai concatenar. Ou seja, é necessário ficar atento à sobrecarga de operador para que você não tenha bugs ou resultados que sejam totalmente inesperados. Operador in. Observe o que eu vou fazer agora. Vou criar uma outra lista com quatro valores. Veja que eu tenho valor inteiro, tenho valor decimal, tenho até negativo. Vou perguntar. Querido interpretador da linguagem Python. O número 10 está dentro desta variável, desta lista? O in significa dentro, né? Operador in. 10 está dentro da lista? Você está vendo que não. O que ele vai responder, então? Então, falso, não está. Ok, interpretador, muito obrigado. E o número 100? Está dentro desta lista? Executo, ele vai responder true, verdadeiro. Aqui temos mais um aprendizado valioso. Você percebe que alguns operadores, eles retornam como resultado um valor booleano, verdadeiro ou falso. Então, dependendo do operador que você usar, talvez ele retorne um número, talvez ele retorne uma concatenação, talvez ele retorne um verdadeiro ou falso. Não tem outro jeito de aprender isso, a não ser praticando o máximo possível, até que você entenda quando usar uma opção ou outra no seu dia a dia. Eu estou trazendo vários exemplos, você vai encontrar exercícios, e se quiser ver isso na prática, claro, em ciência de dados, temos vários e vários cursos aqui na DSA. No próximo vídeo continuamos. Até lá. Tchau.